Música Olá pessoas, tudo bom? Bem-vindos ao canal Andréa Simões O vídeo de hoje é sobre os príncipes árabes mais bonitos lá das árabes Então, eu fiz uma seleção de 5 príncipes herdeiros ou não Mais belos lá do Oriente Médio A gente vai começar pelo Cher Rondam É o príncipe herdeiro de Dubai, tá? Ele é um rapaz lá dos seus 30 e poucos anos Adora praticar esportes E ele no futuro será o governante de Dubai Vou colocar as fotos dele aqui Ele é muito fofinho, muito bonitinho O segundo mais bonito é o Sheikh Nasser Dubai, mesmo E ele é cunhado do Cher Rondam Ele é casado com uma irmã do Cher Rondam Uma sheika Só que ele é meio malzinho, sabe? Tem várias histórias aí que o Cher Nasser Torturava pessoas aí Durante aquela época da Primavera Árabe Teve um levantezinho ali no Bahrein Por isso que ele não é muito fofinho esse Cher, não O terceiro príncipe bonito é o Cher Mahjid Também lá de Dubai Irmão do Cher Rondam Também é um rapaz muito bonito Não vai ser o herdeiro, talvez, do Dubai Ele é bonitão É uma beleza mais suave O quarto príncipe bonitão das Arábias É o Cher Rashid Bin Rumayt de Asmã Do Emirado de Asmã Olha as portas dele aqui E o último é o príncipe Um Ramat Bin Salman Filho do rei saudita, tá? Se vocês não sabem A família saudita real A família real saudita Ela tem mais de 30 mil membros, tá? Esse aqui é um dos filhos do rei Salman Lá da Arábia Saudita Vou deixar no final do vídeo Várias fotos dos mais belos príncipes do Oriente Médio Tá ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima, pessoal Beijinhos e tchau! 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 Tchau!